Fala pessoal, beleza? Estou trazendo aqui alguns vídeos que eu vou trazer aqui para o canal futuramente que eu vou traduzir Olha só, tem Dr. Richard Carrier O Jesus Mítico Talvez esse segundo aqui seja quem inventou o Jesus do Richard Carrier também Tem um debate com ele em Duídeo de L. Craig sobre a destruição Grise, quer dizer, rise Tem esse aqui, o do Matt de LaHuntre Ateístes Debates Scepticisme and the Historical Jesus Quer dizer, ceticismo E a historicidade de Jesus Ateus Debates Ateus Debates de novo Jesus ressuscitou dos mortos Versus Michael e Conan Aí tem Ateístes Debates O debate review Parte 2, Jesus Raider A parte 1 também Que é Jesus e todos mortos O Matt de LaHuntre Que ele é dono do canal Ateístes Experiences Esse canal com o nome dele Esse aqui de novo Acho que esse aqui é Jesus e deficiência Eu vou olhar mais ou menos O que quer dizer se tem a ver com o assunto em si Aí tem esse aqui também É só o debate Deve ser revisado O Dr. Macker Let's Curse Em A Ressurreição De Jesus Aí tem esse aqui Criação e Ressurreição Tem esse aqui Con, We, Trust, Historians Ideias Jesus existiu Tem Ressurreição aqui Não, só Ressurreição Fé Personal Experiência As evidências É Evidência da Ressurreição De Jesus com Jonathan Na Inglaterra Isso aqui É Jesus É Alguma coisa assim Tipo Jesus Subiu ao céu É O Matt de Evidência O Old Confirma A Bíblia É uma pergunta Deixa eu ver aqui A Bíblia E Epistemologia Eu marquei esse aqui Para saber mais do mês Deixa eu ver aqui Evidência Bíblica Da Ressurreição A língua Tudo diz Não Estou muito bem Sabendo o que é Tá ligado Mas eu vou continuar O melhor argumento Para a bondade Também Coisa assim Não sei Não Vou ver aqui Esse aqui Principalmente Que eu estou com mais vontade Que é do Com ele Com o Paulo É provando A ressurreição Entre aspas Né Porque Os caras Errado Teu ainda Enfim Continuando É Virgem Maria Milagre Ou Não sei o que Aqui também Aí tem Esse César Messias Né Que é um canal Que Ele É Um Eu tinha visto A matéria Dizem que ele era um historiador Mas Ele diz que Jesus não Não existiu Com a criação romana Continuando aqui Aí Jesus never existed Quer dizer Jesus não existiu O Jesus Mítico Timote Freik Roma inventou Também Jesus Flávio Antena Rex Rex Saddam Hussein Nero Tasto E Burned Christian Nossa Quer dizer Burned Christian Deve ser Alguma coisa Assim Do cristianismo Né Parte 2 Aqui A parte 1 Né Que é A ressurreição Jesus Que não existiu Quem esse canal é Também tá em inglês Jesus never Existence Jesus nunca existiu Fabricação De um Cristianismo Holy Land Eu Também marquei A nova Apologética Novos Apologistas Que Defende O Jesus Histórico Debatei Na ressurreição O Tines De Paulo Ressurreição Not Is Universo Ressurreição É uma pergunta Não Em Universo Esse Esse aqui Também É Dubai Que Fez Esse Vídeo 2 Hora Puta Merda Falando Que Jesus Cristo Nunca Existiu Tem Esse Aqui Também Uma Hora e Cinquenta É Kenneth Herm Pires Jesus Nunca Existiu Audio Livro É Capítulo 1 Cristianismo No Seu Crap Jesus Mite Siste Nós Não Evidência Jesus Existe Que Existe Jesus Né Deixa eu Ver Aqui Why I Think Jesus Did Existe A História Exponente De Evidência Que Sean Gad Is Mite Vamos ver Jesus Não Existe A História Explica A Evidência Enfim Depois Eu vou Dar uma traduzida Nesse Título Aqui Jesus É É Um Mito Jesus Tute A Bout Em Cristianismo Jesus Nunca Existiu Também Eu Prova Jesus Nunca Maiúsculo Existiu Jesus Nunca Existiu O De He A Reason To The Story Seed Of Jesus Which Quem É O Autor A Prova Que Jesus Não Existiu O Alaric É Binde Pessoa Branca Jesus Nunca Existiu Bart Erman E Robert M Price Debate Jesus Existiu Galera Recomendo Também O Robert Price Que Ele Tem Um Levo Que Se Chama The Case Of Christ Quer dizer O Caso Contra O Caso De Cristo E O Reino Do Título Dizendo Que É Um Estudioso Do Novo Testamento Que Futa O Reverendo Leistrova Que É Aquele Carinha Láxia De Zé Ateu E Ele Passou Dois Anos Segundo O Filme O Livro De E Troco Nessas Provas De Resurreição De Jesus Por Isso Que Eu Trago Essas Coisas Para O Tem Esse Podcast Aqui De Acho Que A Perguntar Quem Inventou Jesus Como Eu Havia Dito Antes Está Aqui Um Vídeo Paologia O Caso Contra O Caso De Cristo O Movimento O Listrova Responde O Paologia Parece Que Responde A Resposta Dele O Livro Que Acabei Dizer Que É Esse Aqui Como Vocês Estão Vendo Na Tela O Religioso Estude O Caso De Cristo Não É Convincente Ele Está Dizendo Nesse Víde Aqui O O Can Story City A Te Explicação Da Respeição Doutor Robsch M Price Esse Aqui Eu Não Vou Talvez Eu Não Vai Trazer Por Caso Que Eu Tenho Já Três Vídeos Que O Paulo Já Respondeu Esse Cara Que É O Doutor Carlo Miller E Doutor Max Baker Talvez Eu Traga Uma Partia E Parte 2 Que Esse Três 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 Horas Que É The Historic Evidência De Jesus A Historicidade Evidência Da Respeição De Jesus Do Capítulo Em Cristianismo E Ele Tentou Como Diz Enfim Levanta ele Lá Com Paulo G Eu Tenho Um Vídeo Anterior A Esse E Quando Eu Tentei Legendar Esse Daí Eu Tentei Postar E Não Consegui Tanto É Que Eu Nem Coloquei O Som Tentei Ser O Som E Ainda Nem Deu Certo O Meu Celular Encheu Muita Memória Ou Talvez Faça Uma Parte 1 E Uma Parte 2 Ou 3 Cada Hora Pode Ser Uma Parte Diferente Mas Vai Cair Para Lembrança A Espeição De Jesus Cristo Um Estudo Histórico Conclusão Evidência De Cristo Da Exceção De Cristo Aí tem Esse canal Aqui Spirit Filosófico Não sei Se ele É Ateu Ele É Ele Deve ser Trista Também Tá Aparecendo Vai Tem Aqui 1 The Reaction Of Jesus Que É A Resceição De Jesus Introdução A Resceição De Jesus A Evidência Histórica A Resceição De Jesus Origins 4 Resceição De Jesus Advançado Teoroso Acho que É Outras Teorias Que Se diz A Resceição De Jesus 1 Milagre A Resceição De Jesus Fantasma É Uma Pergunta Fantasma A Resceição De Jesus Michel Alfred Pirine Tem Esse Aqui Também No Capturing Michael Inge Verso Med La Hanfer Debate Esse Belif Deve Ser É Bom Ahm A Resceição Não São Bans É Então Uma Coicinha O Doutor Craig Responde Opologia Hipótese Hipótese Questão Da Resceição De Jesus Jesus Ressuscitou Guazalai É É Jesus Ressuscitou Uma Coicinha É Desmascarando Mitos De Da Resceição De Cristo Vou Tomar Clicona Scept Ou Seja Scept Corresponde A Evidência Da Resceição De Jesus Desmascarando Três Não Evidências Da Resceição De Jesus Refutando Um Argumento Da Resceição WTF Desmascarando A Resceição De Jesus O Cristo É O Caso Contra A Resceição Do Richard Carrier Que é Um Historiador Acadêmico Até Eu sei Tem um Livro Com Craig L. Blomberg Que Também É Um Teólogo E Tem um Livro Que é A Confiabilidade Histórica Dos Evangelhos Um Livro Dos Que eu Conheço Com Richard Carrier Sobre A Resceição Também Que a Evidência Da Resceição De Cristo Desmascarando Desmascarando Istas Aí Um Cristão Responde Um Ateu Sobre A Resceição Que é O Paulo Gia Que eu Sempre Venho Trazendo Agora A Resceição De Jesus Prova Em Cinco Minutos Né Sete Né Aqui Enfim Cormis Capt Em A Resceição De Jesus A Resceição De Jesus Fato Ou Fábula É Pergunta A Resceição De Jesus Cristo The Main Evento In Redepit História Né Cois Sim A Resceição Jesus Fato Ficção A História A Pró Uma Live NT Novo Testamento Antes Responde Richard Carrion Mulher Andy E A Resceição Desmascarando Jesus Episódio 1 Responto Espiring Filosófico Ou seja Ele está respondendo Aquele Carinha lá Que eu mostrei Antes Do Espiring Que é Inspiração Filosófica Aí está aqui O Parte 1 Parte 2 3 Vou Explicar Aqui A 2 Não Só Que Alguma Coicinha Baixa De Bais Nis A Importância Da Resceição A Racionalidade De Da Mínimo Fato A Pró A Pró Chega Com o Exém Debrucando A Resceição 5 Jesus Não É O Messias Episódio 1 1 Day Em A Resceição De Jesus Em A Resceição De Jesus Outra Parte Kenan De Home Per Resce Of D Jesus Não Existiu Nero Tastos E Burning Christian Paschum Thomas Joseph White 34 Holder 2 Christ XX Servils Quer 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 Existe Não Existiu Justa Supose Deve Ser Justa Exposão Jesus Nunca Existiu Também 5 Razões Jesus Nunca Existiu Undeniable Deve Ser Algum Quas Tipo Enfim, esquece esse nome A Historicidade e Evidência Da Receição de Jesus De Gary Dr. Gary Habermas A História de Jesus Versus o Cristo Ou do Feito Da ficção Robert M. Price Jesus existiu Do José José, foi prova de Jesus existiu Eu sei Banana Tem um livro aí que é Brasileiro, acho que é brasileiro mesmo O nome do Cara, do autor é Ernesto Bono Tem um livro que é Jesus sem Cruz Que tem um capítulo que fala que Uma universidade Com o nome de Tubig, lá na Alemanha Provou com um exame Grafotécnico Enfim Provou de alguma forma Que esse texto Sobre a Resolução de Jesus Ou Da extensão de Jesus Que o Flávio José Supostamente Não escreveu Que foi adulterado Posteriormente Ele prova Isso Ele mostra lá Como a universidade chegou A essa conclusão Enfim Depois vocês procuram Tem De dois em pouco É no Google Books Ou Você pode tentar Ver uma amostra Lá no Scribete Continuando aqui Qual a prova Da ressurreição de Jesus Qual a prova Não sei Eu bem Eu creio que não tem que ser Aí vai Medicismo O Celestial Cristo Celestial Alguma coisinha Que é do Richard Carrier E do Robert M. Price São dois férias Nessa questão aí Pelo que eu sei até agora Desmascarando Lestróbio Ih rapaz Jesus existe Debate Doutor Richard Carrier Versus Dennis R. McDonald Olha o McDonald É Medicismo Versus Histórico Medicismo Richard Carrier Versus Bart Ehrman Que é aquele teólogo lá Que é agnóstico É Jesus existiu É Editado Como vocês podem ver aqui Uma Explicação natural Da Da origem do cristianismo A ressurreição De Jesus É O meu grego É Can Eu já A minha Evidência Pessoa Pessoa Alguma Coincinha Evidência Da História De Cidade De Jesus E Cinco Estudantes Estudantes De Paolo Dias Exo Re What If Safflinger Que esses cinco É Cristãos Aqui Apologistas Que ficam na foto Só conheço O William Craig O O tal do Reverendo Estroba Né Que N5 Aí ó Tá Contra o Paulo Nesse Vídeo De uma Hora Caralho Camila Deve Tá Foda Mas aí De novo O tal Do Josefo Né Que Provavelmente Sofreu Aí no Antiguidade Judaica Uma Aduteração Uma Suposta Um Bagulho Assim Sabe O Mago Tá Falando Também Dessa Universidade Aí Que Lá em Tubes Na Alemanha Que Encontrou Descobriu Assim Que Aduterado Que O texto Sobre Jesus É Tem Uma Tinta De Um Tempo Diferente Do Tempo De Josefo Né Que É Um Tempo Bem Depois Talvez Tinha Sido Com Eusebio Cesareia Alguma Cozinha Tá Ligado Deve Ter Sido Mas Sim Foram Os Moscopistas Lá Jesus No Azar Revel José José A Historicidade Which Dave Alan A Historicidade Não sei o que Jesus Aqui Deixa eu ver Aqui Miserate Jesus Mascarando Bart Hermann Miscot Conting Jesus O do doutor Robert M. Price Lembrando Também Galera Ontem Eu tava Na live Do Capturing Cristianism Lá Do Canal Do Cameron Ele Chamou O tal Do Ander Locke Que tem Também Um livro Sobre A Respeição De Jesus Talvez Eu deixo Linkar Num comentário Fixado Na Descrição Essas Reverências Aqueles De fontes Tudo mais Que esses Vídeos Têm A ver Eu tô Fazendo Esse vídeo Aqui Pra Vocês Estar Ligando Que Eu No Tanto De Material Que Eu Trazer Pro Canal Sabe Daqui Pra Que Eu Termine Isso Eu Vou Estar Bem Com Uns Vinte Tantos Ano Depois Mas Bora Lá De Julio Cesar A Sócrates Existência De Jesus Cristo Doutor Robert M. Price Acho Que É Alguma Cocinha Forte Não Deve Ser Jesus Todos Mortos Doutor M. Dereck Bennett A nova Evidência Do Socorro O Sinal Da Historicidade De Jesus Doutor Robert M. Price Doutor Robert M. Price Jesus Existiu Extra Bíblico Só Se Prova Jesus Existiu Que É Ou seja Extra Bíblico Uma Prova De Que Jesus Existiu Doutor Robert M. Price Jesus Existiu De Novo Sobre Tastos Prova Que Jesus Existiu É uma Pergunta É Vai Vendo Aí Essas Coisas Aí Sabe Quando Os Caras Fala Crestos Um Tal De Cristo Dos Essênios Se É Realmente Assim O Existiu Bíblico Não Sei Tanto Assim Bom Mesmo Dessas Cois Sabe Eu Como Cético Posso Estar Enganado Mas Dos Vídeo Que Eu Ouvi Lá Do Canal Do Antônio Enfim Eu Fiquei Convencido Sabe Que Alguns Assim Não Serve Para Provar Jesus Não Continuando Doutor 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 Pryce Jesus Existiu Em A Noite De Primeira Coríntios Diz Onze Diz Onze Diz Três Paulo Doutor Robert Pryce Jesus Existiu E Paulo Foi Paulo Doutor Diz 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 Algum Coisinha Crucificação Celestial Uma Pergunta Doutor Robert M. Price Jesus Existiu Dois Docentismo Via Rolling In Rente Jesus Existiu Uma Pergunta Também Jesus Existiu De Novo James O Irmão Do Do Lord Jesus Uma Pergunta Jesus Existiu Boas Bruns Of Woman Não Entendi Isso Talvez Ser Tipo Maria Mulher É Mulher Em Inglês Vamos Para Lá Esper Robert M. Price E Esper Celebração E Ressurreição Jesus Jesus Está Morto Entre O Parente A Questão Da Mitologia Do Jesus Mítico A História Do Miticismo Christophe Hansen É O Jesus Histórico Mais Plausível Miticismo With Cameron Kroger De Jesus Existiu The Chris O Mito Cristão Da Teoria With De Joel Persson Jesus César Romano Inventor Jesus With James F Variante Ateísmo Versus Teísmo Jesus Existiu Com Seus Unes Produced By The Brain Deve Ser Tipo Conclusões Da Produção De O Brain Que Algum Coisa É Sei lá O Cristo Mítico A Teoria Do Cristo Mítico E Seus Problemas Jesus Nunca Existiu Ros Tan Ateísmo Doutor Robert M. Price Jesus Realmente Existiu Doutor Robert M. Price Basti Herman Debate Singles Herman Nunca Adressage Não sei o que é Mas pode ser Que seja aquele Memo lá Que Eu já Apresentei Jesus Cristo Mítico Mítico Jesus Realmente Existiu Militante Cristão A Historicidade Jesus O Azar Rebelo Nome Ajudas O Galilean Daniel T Onda Sturbeck Doutor Robert M. Price Jesus Realmente Existiu Dialing Wade Doutor Bart Herman A Historicidade Jesus Doutor Robert M. Price E O Água Boys Em A História A Existência De Jesus Cristo Episódio 1 O Áudio Deixa eu ver aqui Jesus Even Let's See Jesus Desistiu Resistir Jesus Existe Desse Act 17 Apologias Existe Jesus Existiu O Argumento Histórico De Jesus De Nazaré Por Bach Herman Jesus Resistiu Outra Pergunta Aqui Também Jesus Realmente Existiu O Talmud Suporte O Talmud Suporte A Historicidade De Jesus Responde Jesus Existiu Debate Doutor Richard Carrier Versus T J. Cox J. D. Aaron Stiles Cal Jesus Existe Jesus Existe Interveio Jesus Realmente Existe Acho Que É Consciência Histórico Jesus Existe Também Evidência Arqueológica Jesus Do Peter Williams Criando Cristo A Crítica De Roma Provenência Teoria Robert M. Price Estudantes Históricos Prova Ressurreição Jesus Riser Freezing Returrection É Quase Toda Mesha Palavra Tá Ligado Aqui No Inglês Aí Tem Gary Herberman E Michael Conan Do Capturing Cristianismo Que É Capturando Cristianismo 90 Minutos De Ressurreição Na Verdade Nem 90 Minutos É Uma Hora Lá Cando Caralho Mesmo Tá Ligado Bagulho Doido Aí Aqui Jesus Ressuscitando Aparece Filho De Deus Ressuscitando Pode ser que Você esteja De filme Mas Se for Alguma coisa Que tenha a ver Com evidência Eu coloco Se não for Eu não Vai ter Essa porra Não Contra Evidência Contra Evidência Da Ressurreição De Cristo É O Detetive A Crucificação E Ressurreição De Jesus Documentário Pode ser que Seja Seja Bagulho Assim De Brova De Evidências De Argumento Cristão Tá Ligado É Bishop Brown Em A Ressurreição De Jesus É A Ressurreição De Jesus Doutor Mike Licona Caleb Jackson E Robert L O Branco Né White Jesus Acho Que Se As Coisas Que É Tudo É Animação Tá Ligado Dá Pra Ver Que Caralho É Doido Meio Christian Cartoon Eu Vou Tirar Essa Bagul Aqui Tá Ligado Jesus Estou Dos Mortos Samuel Neves Vez Paulogia Né Que Eu Sempre Estou Tadendo Um Vídeo Desse Camarada Canadense Que Estudou Pra Caralho Cristianismo Mas Tem É Jesus Estudou Todos Mortos O Problema Da Exceção Sermão Do Pastor Ken Carlson Deixa Eu Ver Aqui Brian Clark Jesus Estudou Todos Mortos Parte 2 Of 12 Talvez Eu Pegue As Outras Partes 1 A 3 A 4 Por Aí Vai Evidência Histórica Da Existência De Jesus Cristo Documentário Do Histórias Né Do História É Três Revidências Da Jesus Fora Da Bíblia Tem Três Revidências De Jesus Fora Da Bíblia Que é a Pergunta Dele Né A Ressuição Argumento Da Tchasseng A Generación Of Escola Gary Herbemens Ante O CSB Quatro Profas Resuições De Jesus Com De Estróbio Ative As Legendas Em Português Né Esse Vídeo Aqui Tá Tá Em Inglês Tá Ligando Mas Acho Que Só O Titulo Que Não Tá Então Continua Olha Só O Caso De Cristo Evidência Da Ressuruição Aquele Mesmo Lá Que O Robert James Price Né Fez No Livro O Que É O Caso Contra O Caso Dele De Cristo E Que Ele Repute Esse Reverendo Aí Ele É Chamado de Reverendo Todo Tempo Ele Menos O Bromberg Também Não Tá Se Chamar Reverendo Não Pelo Price Né Aí Tá Aqui É Star Cherry One To The Blaze Acho Que Deve Ser Alguma Cois Confiável Em A Ressuruição Alguma Cois Sim Sei Lestróbel É Tem Evidência Da Ressuruição De Jesus Lestróbel É O 4 Acho Que Evangelhos Da Ressuruição De Jesus Deixa Eu Ver Aqui O Caso É Da Ressuruição Uma Conversa Com Lee Strobel Doutor Sam McDowell Ah O Doutor Sam McDowell Tem Um Tem Um Levo Sobre Isso Aí Tipo Evidência Que Exige Um Veredicto Deixa Eu Ver Aqui Também Tem Um Aí Que Também É Prova Da Evidência Da Exceição Não Sei Que Dá Pra Achar Em Português Pela Amazon Talvez Tem PDF Ou Evidência Que Existe Eu Deixei Só Arquivado Lá No Grupo Mes Pro Caso Que Pra Não Juntar Memória No Meu Celular Continuando Aqui O Caso Da Respeição Jesus De Listrovel Destruindo Listrovel 4 Melhores Provas Da Respeição Jesus Ou Seja Esse É O Tateu Também Tá Tá Querendo Detonar Esse É Verendo Aí Tem Esse Bagui Aqui Três Não Real Evidência Da Respeição Jesus Respeição Refutada A Historicidade Da Respeição De Cristo O Ele De Teu Expecting Jesus Estudir E Respeição Aí Capturando Cristianismo Prova Histórica Evidência Da Respeição Respeitando William Craig Defende A Defesa Da Respeição De Juiz A Historicidade Da Respeição Doutor Rander Rander Houser Verso God Live E Ignite Jesus Vans Not Copiado A Nenna Bais Perí Filosófico Da Desse Existe Prova Científica Da Respeição De Jesus Via Surrender Of Of Turing Ressurrei São Refutada Puta Merda Cachorro Latina Aqui Do Fiz Vai Esfumar No Curo Continuar Três Mitos Da Respeição Desmascarando A Mãe Cristã Nossa Live Resposta Goodlands Enigma Em A Respeição Respeição A Fute Sessão Paulo Via Olha Muito Bom Goodlands Enigma Supreme Apologista Ontem Quando Tava Live Lá Do André Locke E Do Câmera No Canal De No Capturando Cristianismo A Galera Começou A Dizer Lá Pra Me Pra Para Assistir A Por Do Paulo G Que Nesse Cara É O Troll Não Sei O Que Deixou De Ser Cristão Por Motivos Ruins E Tudo Mais Não Me Importa Não Sabe Eu Vou Trazer Essa Forra Aqui Português Tá Ligado Brasil Mim Tá Material De Fora Tá Lá Porque O Bagulho É O Bagulho Acho Que Tá Faltando Sabe Meu Canal Justamente Por Isso Pra Trazer O Bagulho Tá Faltando O Sino Mac Residência Da Associação Jesus Jesus Festou A Teste Da Figura Histórica É Street Prison Agres História Cidade Jesus Em A Bíblia E A Bíblia Né Quer dizer Cânone Evidências Da História Cidade Jesus Jesus Existiu É Três É Psicológica Evidência Evidência Da Ressurreição Assim Dependendo A Ressurreição De Jesus Cristo Eu Ficando Claude Lindo E Paulo Gia Ou Seja Eu Sempre Trazer Sabe Quanto Tanto Conteúdo Contra E A Favor Da Ressurreição Contra A Favor Da Existência Até Nós Chegar No Correto Tá Ligado Que O Bagulho É Assim Sabe Nós Procuramos A Verdade Sabe Nós Temos Nós Temos Que Ter Um Raciocínio Crítico Nessa Parada Toda Que Tanto Conhecer O Lado Contra Quanto A Favor Que Eu Trazer Para Acá Doutor Doutor Que Prova De Que Jesus Existiu E Ressuscitou A Trê Razão Em Para Eu Ser Um Misticista Jesus Existiu Você Dá Trê Razão Para A Achar Que Jesus Foi Um Ser Mítico Sabe Existência Em Cinco Segundos Segundos Será Não Não Sei Eu Vou Lá Sei Dessa Porra Messias E Mito A Historicidade De Jesus Bíblica Hitz Skepti Godilans Neger Cão Cão Guit Ateísta Lion Tá Deixa Pra Lá We Have To Uncertain Support Dice With Sun Sorry Godiland Enigma Damage Sist Mew Waking Show O Futuring Godiland Enigma Não Existiu Uma Série Godiland Enigma Versos Espiral Filosófico A Debate Da Existência Jesus Cristo A Historicidade Da Existência De Jesus Listrova Quatro Razões Para Que Jesus Estou Estou Diz A Existência De Existência De Existência De Jesus A Discussão Sobre a Historicidade De Jesus com surres, discussões, 5, 1, B, me abri razão, razões, né, da historicidade, prova do Jesus ressuscitado. 5 razões, acho que é mais 5 razões para a prova da existência de Jesus, Jesus existiu, mascarando, Michael Cohen, homilaxes, mas restrição de Jesus. Agora eu não fico surpreso não por essa porrada de coisa que o bagulho é sinistro mesmo, sabe, eu só tenho 17 e sei lá, vai que eu tô com esse canal lá para os meus 80 anos, tem muita coisa lá à frente mesmo, tá ligado. Tipo, eu procurei até mesmo em outros idiomas, como o francês, o alemão, o espanhol, sobre esse assunto, sabe, e quem dirá também nos próximos, né, que não tem nada a ver com a existência ou a ressurreição de Jesus. Continuando aqui, ó, Supremo Apologista, não sei o que, Paulo, defende a ressurreição de Jesus, não certo, no próximo show, talvez, acho que é isso. Ah, tá aqui, a live que eu tava falando antes, né, que tava falando, é nessa live que o Paulo hoje é troll, ele faz trollagem, né, e tudo mais. Continuando, olha só, o discípulo teve alucinação pela rede, teve alucinação de que Jesus ressuscitou, do doutor Andrew Locke, que ele tem esse livro aí, né, se você for pro esse vídeo aí, vocês vão ver, é uma live que foi boa. Eu participo assim, sabe, às vezes, eu pego a tradução de algum comentário, coloco no Google Tratou lá e vou lá e depois eu coloco em português, boto no Google Tratou, copio, colo e responde, interage com a galera, sabe. Inclusive, eu encontrei lá um brasileiro também, falava português igual a eu, aí tá aqui, a evidência histórica da ressurreição de Jesus, exos, mínimos, essa que já tá no espanhol, Sim, que é a evidência da ressurreição de Jesus, em espanhol também, explicação científica da ressurreição de Cristo, em espanhol, comprovar a ressurreição de Jesus, Josh Max Dowell, que é aquele bagulhado, aquele cara que tá no livro, né. É verdadeira a ressurreição de Jesus Cristo, em espanhol, refutando o argumento da ressurreição de Jesus Cristo para a ressurreição de Deus. Existem evidências históricas para aquele que Jesus ressuscitou, primeira parte, a verdade que Jesus ressuscitou, a ressurreição de Jesus, mito ou história, com esse carinha aqui, que eu não tô querendo falar, não. Existem evidências históricas para o cristianismo, a ressurreição de Jesus, professor de Harvard, na Universidade de Harvard, prova a ressurreição de Jesus. Existem três evidências da ressurreição de Jesus, Roberto Bardena, PHD, 3,3, Tide de Jesus Real, realmente existiu, curiosamente. Deixa eu ver aqui, existiu Jesus de Nazaré, cristianismo primitivo, e lá na antiga Roma, patrimônio em direito, existiu Jesus de Nazaré, existiu Jesus de historiador versus cristão, existiu Jesus, realidade e mito do Jesus histórico, existiu Jesus Cristo, em 14 minutos, existiu Jesus histórico em 14 minutos, 3 provas para demonstrar que Jesus existiu realmente, rompendo mito, Jesus nunca existiu, existiu Jesus realmente, realmente existiu Jesus, tudo, tudo foi um invento, tudo foi um invento, aqui nas provas no cristianismo, não, ou seja, as provas não cristianas, tá? Existiu Jesus de Nazaré, existiu Jesus de Nazaré, por Antônio Pineiro, existiu Jesus de Nazaré, 4 argumentos em contra e a favor, por um debate, existiu Jesus histórico, Jesus Cristo, nunca existiu Jesus, nunca existiu Jesus, nunca existiu Jesus nunca existiu, conhecendo Jesus histórico, mitos e verdades sobre Jesus Cristo, Jesus Cristo, nunca existiu Jesus Cristo, nunca existiu Jesus Cristo, nunca existiu Jesus Cristo, porque Jesus não existiu, as mentiras da Bíblia, realmente existiu, existiu Jesus histórico, as seis evidências indiscutíveis da existência de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o Cristo, Jesus Cristo, agora está em alemão, essas porra aqui, tá ligado, que eu, eu já havia dito antes, eu vim procurar até no alemão também, no francês, é, sobre, eu sei, qualquer coisa, qualquer bagulho de fora, assim, que tem a ver com esse assunto, que está em qualquer idioma, eu vou, eu caçar por aqui, até, é, uma coisa relevante pra trazer aqui, quatro grande, que, quer dizer, ressurreição de Jesus Cristo, Jesus, Ben Thoth, né, eu não sei alemão, agora esse Nietzsche, N-I-C-H-T É não, Jesus não foi recitado O Christian que não existiu No documentário Evidência histórica da ressurreição de Jesus A ressurreição de Jesus por Jeff Arnold Se eu não me engano também tem Eu estava lendo um PDF Que era falando também de prova da ressurreição de Jesus Só que dessa vez em português Aí o carinho disse que tem um tal aí De um escritor, um historiador da Inglaterra Que era de Osforge E que ele disse que a ressurreição tinha um maior peso De prova histórica, sabe? De evidência, tá ligado? Que ele tinha um tanto peso Que pra ele nunca viu nenhuma outra coisa Que dava pra provar de uma forma melhor Do que a ressurreição Aí tem esse aqui Aí tem aqui Matt de LaHunter E Paulogia E Paulogia Ex-ateístas Que é esse Um cristão aqui Que tá respondendo O Matt, né? Que eu havia falado lá no início E o Paulogia também Então, se vocês quiserem saber ainda mais Do que vai pra vir É só pra acessar essa playlist aqui Olha só Paulogia Versus Jesus Retro-rection Retro-rection Paulogia Versus a ressurreição de Jesus Aí tem aqui Esses 24 vezes A autêntica Secular With Jesus No Creator to the Clans É o William Paulogia Destrói William Craig Turma vazia Parte 1 Que eu já fiz Como não defender A ressurreição de Jesus Com William Craig Eu já fiz O cristianismo Provável Began Não a ressurreição É Esse aqui E também vai vir O Richard today Ressuscitou Os discípulos Morreram Por Acreditar que Jesus Estou Criação today Ou seja Criação hoje Zumbis em Jerusalém Paulogia Destrói William Craig Tumba vazia Parte 3 A parte 2 Do Destrói Criação hoje Evidência Da ressurreição de Jesus Isso Ninguém deve ter feito isso Eu fiz esse A pilha de evidência Não bíblica Source Galera Só que assim Nos vídeos Antigos Eu não lembrava Assim do Caralho De desligar As notificações Sabe Eu Na verdade nem sabia Assim sabe Que no meu celular Tinha essa configuração Tinha um negócio aí Que era Não perturbar Mas eu acho Que ele Só deixa silencioso Tá ligado Mas eu já tirei As notificações Dos aplicativos Tudinho É Não sei quem triste Aí não Que Essa aqui não tá Porque eu desliguei Eu aprendi agora E nem vou Fazer os vídeos Porque eu não quero Sabe Porque tipo Como vocês estão vendo aí É Coel pra caralho Mesmo Tá ligado O bagulho Não é Brincadeira não Milagres De a Crucificação De Cristo Gênesis Apologéticas Responde A explicação Naturalista Para a Resolução Em Leime Gold Case Responde Que Apóstolos De Jesus Tussain MacDowell Responde Que também é Cristão Né Esse que eu já fiz A pilha De evidência Da inspeição É Eu não lembro Esse nome Mas já tem aí No meu canal Evidência Da inspeição Não sei o que Tá Tinha A chance Uma generalização Dos estudantes Mas Má Má Evidência É Evidência Jett Rosen Code The Disciples Alucinação Da inspeição Code Case Responde Essa Essa É Essa aqui é A pilha De evidência Da inspeção Agora Sobre a Toma Vazia Que eu Já Legendei Né Primeiro Que eu Vou Legendar Essa playlist É que Tô Dindo Paologia E depois Vocês Vão Ver Aqueles Restos Lá Que eu Mostrei Antes A Evidência Da Resolução Paologia Versus Michael Ringer Os Factos Da Evidência Do Cristianismo Paologia Versus S.J. Thomason Tem também Esse aqui Lá Que tava No bagulho Que eu Já falei Paologia Versus J. Thomason Afterson Do Facto Do Cristianismo E Paologia Interviu Então Enfim Galera Vocês Já tão Ciente Do que Vai Vim Também Depois Disso Daqui Tudo Provavelmente Não Depois Porque É Muita Coisa É Muito Mesmo Vocês Podem Ter Visto Talvez Eu Traga Mais Pra Frente Algumas Coisas Assim No Site Lá Que eu Criei Do Epistemologia Ateísta No blog Não sei se Tá disponível Pra Os Outros Pesquisar Que eu Criei Com Amigo Meu Que eu Tô Traduzindo Artigos Inclusive Tá Traduzindo O pdf Do Robert Jim Price O Caso Contra Carre Cris Que é Um Estúdio De O Novo Testamento Refruto Reverendo Listrobel Aquele Carinha lá Que Passou Dois Anos Estudando Essa Porra E Deu Nessa Merda Toda Ele É Ex Ateu De Tu Ex Ateu E Tô Rindo Fazer Essas Coisas Sabe Trazendo Português Essas Coisas Eu Faço Isso É Porque Eu Nem monetizo Vídeo Nem Faço Por Questão Financeira Tá Ligado Eu Faço O Aprendizado Pelo Conteúdo Os Vídeos Assim Cada Um Salva No Google Drive É Vou Fazendo Upload Né Pra Poder Ter Memória No Celular Disponível No Cartel Memória Também E Por Aí Vai Ele Vai Dando Certo Ao Pouco Num Bom Trabalho Assim Sabe Lembrar Que Mais Engraçar Quando Outros Aquele Debate Lado William Crick O Grand Hop E O Outro Do Outro Contro O Edward Freezer Né Que Ele Também Estelar É Veinho Já Que Vé Eu Cresci Até No Número De Escritos Lá Na Aquela Porra E Eu Agradeço Muito Assim Que Realmente Me Surpreendeu Bastante O Talento Do O Contra Esses Apologetas Assim É Tão Amado E Como A Reflexão Agora Tá Sendo É Meu Estudo Assim De Digamos É Do Momento Agora Como Eu Tô Lendo Muita Coisa Assim Do Richard Carrey Do Primeiro Eu tô No Robert James Price Aí Depois Eu vou Pro Thomas Arnold Vou Pro Galera Lá Pro Lá Conversar Enfim É Muito Material Assim Tá Ligado Bart Eilman Do Craig L Bloomberg Também Eu vou Colocar Aqui Pra Vocês Vê O Negócio A Fiabilidade Histórica Dos Evangelhos Craig L Bloomberg Enfim Já Tem Uma Galera Já Traduziu Essas Pô Aqui Tá Fazendo Digamos Assim Tá Até Recomendando O Livro Dele Aqui Como Vocês Podem Vem Aqui No Brasil Mesmo Sabe E Assim Vai Né Vamos Vendo E Aprendendo Logos Apologéticos Um Canal Que Eu Gosto Né Enfim Tem Muita Coisa Aqui Sabe E Tem Qual Palestra Dele Que Tava Faltando Ser Legendado Dele Para Ter Colocado Lá Não Assiste Mais Tarde Para Também Recomendar E Pau Se Quiserem E Eu Não Vou Prolongar Tanto Assim Que Eu Até De Ensinar Como É Que Legendo Essas Coisas Eu Vou Pelo Google Vou Botando Na Versão Do Computador No Youtube Não Pega Um Link Compartil Por Lá Copio Lá E Boto Legenda Ative Trazer Então É Isso Mesmo Galera Espero Que Tenham Gostado As Ideias Depois Tudo Isso Aqui Provavelmente Você Vai Ficar Fé Nesse Ação Pegar Você Vai Estar Especialista Porque É Muita Coisa Gente É Muito Material Vé A Boa Esses Vídeos Aqui Com Um Monte De Livro PDF E Book Vocês Vão Conseguir Assim A Boa Aprender Muita Cor Com Isso Não Vou Parar Nunca Até Não Terminar Isso Sabe Enquanto Eu Terminar Isso Eu Não Paro Então Tchau E Vamos Ver Qual Vai Ser O Próximo Né Eu Vou Escolher Aqui E Obrigado Por Tudo E Próximo Já Acabou